Para mim, a conexão do propósito com a meta, ou com o número, ou com aquilo que nós temos que fazer na jornada, ela casa perfeitamente, porque no dia a dia, quando nós estamos conectados aos nossos valores, às nossas necessidades, e que nos conectamos aos valores e às necessidades do cliente, dentro daquilo que a gente tem que desenvolver, dentro daquilo que a gente faz no dia a dia, como valor, como missão, como a gente faz isso de uma forma melhor, se prepara melhor, começa a evoluir nesse sentido, e começa a criar conexões que vão gerando um vínculo, por maior tempo, no meu ponto de vista. Isso vai te ajudando a desenvolver melhor o processo da venda em si, a conexão com aquilo que você faz, a sua conexão com o cliente, e isso acaba tornando a meta uma consequência de um processo bem estabelecido, mas principalmente da sua conexão de propósito com a sua atividade, com aquilo que você faz, com os valores da sua empresa, isso é muito importante, com a cultura da empresa que você está representando, se ela está vinculada a isso, e aí a construção do resultado e o atingir da meta, para mim, ela passa a ser uma consequência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.